Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar Na cruz morriu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, demor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei Sem medo então, terei vitória Verei na glória o meu Jesus que vivo está Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, demor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Ai, que lindo! Arrasou! Ai gente, que lindo!